Oi, minha amada, o bebê que eu vou lhe contar Não se perca o teu, não vou lhe preocupar Eu tenho pena dizer o teu sofrer Vem meu braço e vamos nós, o bebê Eu tenho pena dizer o teu sofrer Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegado Só nasce e ilumina as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros suicidas Cavaleiros circulam vigiando as pessoas Não importam se são ruins Nem importam se são boas E a cidade se apresenta centro das ambições Para mendigos ou ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrôs Trabalhadores, padrões, policias, camilosos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra constituída Por aqueles que a ousarem buscar de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade sua fama vai além dos mares No meio da esperteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer o ar, embolado Samba, um maracatu Tudo bem, venenado Bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer o ar, embolado Samba, um maracatu Tudo bem, venenado Bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Num dia de sol, Recife acordou Com a mesma fé dentinada do dia anterior A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce O de baixo desce Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.